É no nome de Jesus Cristo É no nome da igreja de Jesus Cristo É no nome da minha ordenação sacerdotal Que eu te liberto de todo mal Que eu te liberto de toda maldição De toda praga No nome de Jesus Cristo Eu te liberto de todo espírito de ódio De mágoa, de rancor, de divisão, de inveja Eu te liberto de toda feitiçaria De toda bruxaria que fizeram na tua intenção No nome de Jesus Cristo Eu te tiro das mãos de Satanás No poder do Senhor Jesus Cristo Nessa noite eu te liberto de tudo aquilo que colocaram na tua vida Por praga, por inveja, por mentira, por vaidade No nome da igreja de Jesus Cristo Nessa noite eu quebro as correntes que te prenderam até aqui No nome de Jesus Cristo E da minha ordenação sacerdotal Eu te liberto de toda escuridão De toda força negativa De tudo que não vem de Deus Nessa noite eu liberto teu corpo A tua mente, o teu consciente O teu subconsciente Eu liberto a tua alma No nome de Jesus Cristo E no nome da igreja de Jesus Cristo Eu te liberto com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos E dê aquele like maravilhoso E dê aquele like maravilhoso